O projeto que é de autoria do Poder Executivo pretende reestruturar a Polícia Militar do Piauí modifica a estrutura administrativa com fusões e transformação de alguns órgãos de direção setorial apoio e execução além de criar os Centros de Assistência Integral à Saúde e o de Ecoterapia bem como uma reorganização do Hospital da PM Pela primeira vez um projeto enviado a este poder vem para beneficiar a maioria dos membros da Polícia Militar eu conheço pessoas que estão aí há 15, 20 anos na Polícia nunca passou de soldado Mas o projeto de lei também tem pontos polêmicos como o que altera as atribuições da Polícia Civil para o deputado Robert Rios Magalhães transferir a competência no caso de escutas telefônicas da Polícia Civil para a Militar representa um atraso Esse projeto é um monstrego Esse projeto autoriza policiais militares na solidão dos quartéis da Polícia Militar e produzir grampo grampo contra políticos grampo contra associações grampo contra sindicatos e grampo contra qualquer cidadão Então isso, e ainda recria na Polícia Militar uma monstruosidade chamada do doicode é praticamente trazer de volta, ressuscitar o doicode dos planos da ditadura e trazer para a Polícia Militar do Piauí A repercussão negativa na questão da inteligência fez o líder do governo mudar o discurso A Secretaria de Segurança tem uma inteligência toda essa inteligência foi concebida naquela pasta já há bastante tempo e a Secretaria, melhor, e o comando da Polícia Militar também tem uma outra inteligência para auxiliar os policiais nas operações que são feitas pela Polícia Militar O secretário Fábio Abreu confirma a modificação no projeto original O que ocorre é que, diante dessa redistribuição e renomeação de alguns setores, houve uma polêmica quando se fala da parte de inteligência Então, diante dessa polêmica, nós procuramos um meio termo para que seja resolvido esse problema principalmente para não prejudicar aquele oficial que terá a oportunidade de ser promovido